Galera, eu acabei brigando com a minha namorada por causa de um carro, é sério, eu acabei brigando com ela, eu tô um pouco triste, mas eu garanto que você vai gostar desse vídeo, esse vídeo tá bem engraçado, mesmo que a gente brigou, vocês vão ver a nossa briga no vídeo, tá bem legal, tá bem engraçado, então, já quero contar com o seu like agora, no início do vídeo, e depois que você terminar de ver esse vídeo, entra no canal, que hoje às 5h30 sai um outro vídeo muito legal que você tem que assistir. Te peguei, comendo escondida de novo, sai daí, agora eu te peguei, tá comendo escondida de novo, mentira, tá sim, comendo escondida de novo, não tem nada aqui, claro que não tem nada, comeu tudo, comeu tudo, vai ter alguma coisa gulosa, comendo escondida de novo, o que que é isso, não dá mais pra ter comida nessa casa, não pode comer mais nessa casa, agora eu tenho que passar fome. Mas o que que custa me dar um pouquinho, tem que comer tudo escondida nos cantos, parece rato comendo nos cantos, que que é isso, não, deixa eu te falar, viu, hoje, 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 nós vamos conseguir terminar o nosso camarão, eu tô muito feliz, sério, hoje a gente vai conseguir terminar o camarão. Camaro, que da hora, vamos lá pra piscina, a gente vai conseguir terminar ele agora, vamos lá. Você já comprou as tintas? Sim, não, não comprei, vamos lá comprar agora, vai ser vermelho, né, vamos pintar de vermelho, pintar um vermelho bem brilhoso, vai ser muito legal pintar ele de vermelho. Eu, olha, a gente já conversou sobre isso, você já teve o camarão vermelho, então agora vai ser rosa, né, a gente combinou, vem, a gente combinou. Deixa eu só, deixa eu só trocar de roupa, ele tá brincando, né, Carol, vai ser rosa, até parece. Quê? Tá brincando, né? A gente tinha combinado, não, a gente tinha combinado, a gente tinha combinado, eu vendi meu carro, sabe, eu fiquei sem carro, aí agora a gente vai ter o carro, tu vai ter o teu carro que tu quer, então, o mínimo, o mínimo é ter a cor rosa, mínimo. Carol, você tá de zoeira, né, Carol, tu vai ser rosa o carro, por favor, um camaro rosa, Carol, o camaro é um carro bravo, um carro fora, rosa, Carol, por favor. Tá de preconceito agora com o rosa. Não é preconceito, caralho, você nem arrumou esse quarto, esse quarto aqui parece que passou um furacão aqui dentro desse quarto, olha, é tudo atirado, é tudo de qualquer jeito. Eu moro sozinha aqui, eu moro sozinha, mas eu às vezes tô preocupada. Eu tenho que arrumar sozinha. Mas custa arrumar às vezes, tá, vamos lá comprar as coisas, vai ser vermelho, bem bonito. Não vai ser vermelho, eu não quero camaro vermelho de novo, eu enjoei, eu enjoei de vermelho. Vem, vai ser vermelho, vamos. Não quero. Vamos, nada, Carol, vai ser vermelho o carro. Não vai ser vermelho. Por que não? Eu tô falando sério, vem aqui agora, vem aqui que eu tô falando muito sério, olha minha cara de brava. Que? Olha, eu tô muito brava. Hã? Vai ser rosa. Tá, não, quer saber, quer saber, quer saber, tchau pra ti, se eu não posso escolher a cor do carro, que também não quero nem morar mais contigo, eu vou me embora, eu vou pegar o guincho aqui e vou embora, tchau pra ti, tchau, tchau. Então vai, eu quero, vai morar onde, hã? Ah, eu me viro, eu moro sem você. Então vai. Eu consigo morar sozinho, sai daqui, vou agora que você... Então vai, te manda daqui, vai, 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 vai embora, então. Ah, eu vou mesmo, aí você não podia escolher a cor do meu carro, que relacionamento é esse, tchau, eu vou embora. Ah, mas eu... Então vai embora, vai embora, eu não sei se... Eu vou embora, deixa a Carol lá, olha, vai ser rosa o camaro, que jeito vai ter o camaro, o camaro é meu carro, vai ser rosa. Eu vou e me embora, eu vou morar sozinho, eu nem preciso morar com a Carol, posso viver sozinho, porque sai desse camaro rosa, onde é que se viu uma história dessa? Eu até fico nervoso já, pintar o camaro de rosa, o camaro tem que ser vermelho, o camaro bonito é vermelho e vai pintar de rosa, vai ter o camaro rosa. O que que é isso? Sai na rua com o camaro rosa, que pouca vergonha vai ser pra mim, como é que eu vou andar na rua com o camaro rosa? Meu camaro é meu camaro, tem que ser vermelho, tem que ser um vermelho brilhoso, pulir ele, isso é uma pouca vergonha. Ai, fico nervoso, onde é que eu vou morar agora, gente? Onde é que eu vou morar agora, meu Deus do céu, onde é que eu vou morar? Gente, o que que eu tô fazendo? Mas eu não vou voltar, eu não vou voltar pra casa, eu prefiro morar na rua com os mendigos do que voltar pra casa, Porque, ó, onde é que se viu o camaro ser rosa? O camaro tem que ser vermelho, eu vou morar sozinho. Já está anoitecendo, eu já achei onde eu vou dormir, eu vou dormir aqui com os mendigos, prefiro dormir com os mendigos do que ter um camaro rosa. Eu vou dormir aqui, ó, aqui ó, vários lugares pra dormir aqui, ó, os mendigos tudo dormem aqui, eu vou dormir aqui, onde é que eu vou dormir aqui, gente? Vou dormir por aqui mesmo, vai falar que você... Ô cidadão, vou dormir aqui, viu? Tem um lugarzinho, a barraquinha aí, dá pra dormir nos cantinhos aí, ó. Eu vou dormir aqui, ó, é só ter uma cama boa, prefiro dormir aqui do que andar com um camaro rosa. Pouca vergonha, vou dormir em qualquer lugar aqui, mas não vou ter um camaro... O que que é? Polícia? Que isso? Polícia? Vixe Maria, polícia, polícia, eu vou... Que que é isso? Polícia chegou, vixe Maria! Será que a Carol chamou a polícia? Eu vou sair pelas colinas aqui, eu vou sair correndo. Meu Deus do céu, polícia, que que é isso? Vocês viram que a polícia chegou lá, ó os policiais ali, eu vou me embora por... Que o carro eu deixei lá, vixe Maria, eu vou me embora pelas colinas aqui, eu vou é fugir por aqui, meu Deus do céu. Eu vou fugir por aqui, vixe Maria, eu vou me embora daqui. Ai, ai, eu já tô cansado de tanto caminhar, gente. Tirei até a camiseta já, tô... Tô muito cansado já de caminhar, eu tô voltando pra casa porque a polícia chegou lá e... E o pior estava por vir, o pior já veio, na verdade, que é a fome. Lá não tinha comida, eu não levei dinheiro, eu estou com fome, então eu prefiro voltar pra casa. Mas eu não vou aceitar um camaro rosa, eu não vou aceitar um camaro rosa. Carol! Carol, o que que você tá fazendo aí atrás dessa... Tá fazendo aí? Ai, seu maluco. Tá fazendo aí? Olha, não faz mais isso, eu achei que tu tinha feito essa casa ali pra morar. Ai, para, sua idiota, que jeito de morar aí. Onde é que você tava? Eu fui morar com os mendigos pra vocês saberem que... Por que tu tá sem camisa? Tu tava aprontando? Que aprontando? Eu tirei a camiseta, tô suado, cansado, caminhei de lá de longe. Tu virou boboboi, é isso? Hã? Tu virou aqueles caras que dançam, é? Que que os caras que dançam? Eu tive que vir caminhando lá. Tu tá dançando pra mulheres pra ganhar comida, é isso? Que dançando pra mulheres, fica quieta. Chegou a polícia lá, eu tive que sair no corridão lá da polícia, até deixei o guincho lá. Mas não vai ser rosa, eu só voltei porque eu tô com fome. Eu só voltei pra comer comida, vou comer toda a comida da casa, depois eu vou embora de novo. Tu não era bom pra morar sozinha, que tu não precisava morar aqui? Sim, eu só vou comer comida e vou embora depois de novo, cara. Eu tô te dizendo, eu não vou ter um camaro rosa. Eu só vou comer comida e vou voltar e eu vou voltar. Vem cá então, vem cá ô teimoso, vem cá, vamos conversar. Que? Tá, olha aqui pra mim. Fala. Vamos fazer o seguinte então, vamos deixar as pessoas decidir que cor vai ser o carro. A gente não decide, eles decidem, pode ser? Bom, então decidem aí, rosa ou vermelho. Vocês vão decidir a cor do carro, rosa ou vermelho. Poste agora nos comentários e não esqueça de deixar o like no vídeo. Antes de vocês verem como tá ficando o camaro, deixa eu interromper rapidinho esse vídeo aqui, só pra dar um recado muito importante. É sério, o camaro tá ficando muito bonito, ele ainda não tá pronto. Falta pintar, falta colocar algumas peças, mas tá ficando muito legal. Mas antes de eu mostrar isso, eu quero falar pra vocês que hoje vai sair vídeo novo no canal da Carol. O link do canal da Carol tá aqui na descrição. Então depois que você terminar esse vídeo, se você não tá inscrito lá ainda, se inscreve lá. Se você já tá inscrito, entre lá e depois que hoje vai sair vídeo novo lá no canal dela. Um vídeo bem da hora, você não pode perder, tá certo? E não perde os vídeos que vão sair também amanhã no canal, que tão sensacionais. Esse aqui é o nosso camaro, a gente já gastou bastante dinheiro fazendo tudo. Se você não viu os vídeos ainda, já são três vídeos. Esse aqui é o quarto vídeo já que a gente tá trabalhando, comprando peças, trabalhando pra ganhar dinheiro, comprando peças pra montar ele. Então ele tá quase pronto. Ainda falta comprar o capô, falta comprar as portas, falta comprar o porta-mala, mas... As rodas, né? É, as rodas. Olha que roda feia. Vixe, Maria, que que é isso? Tá feia demais essas rodas. Tá muito feio. Mas o carro já tá andando, galera. O carro já tá quase pronto. Como vocês podem ver, tá essa cor. Tá a cor sem graça, só a cor feia. Então vocês que vão decidir a cor, né? Vocês que vão decidir aí qual vai ser a cor do carro, rosa ou vermelho. Eu posto aí nos comentários, vamos dar uma volta pra mostrar, Carol? Vamos, vamos botar aí, andar esse carro aí. Pera aí. Vamos lá, olha só, galera. Olha só, a gente já botou tudo aqui, as coisas, as partes eletrônicas, né? Que a gente colocou. Tu não quer que primeiro eu bote as portas? Tipo, é 10 segundos eu coloco, é tranquilo. Não, não, não vai botar a porta velha, não. Vamos comprar a porta nova pra colocar. Ah, mas nós vamos sair voando aqui. Não, não, não. Vamos andar devagarinho aqui só pra nós ver. Olha só, o carro tá da hora, galera. Falta comprar as rodas ainda. A gente não tem o dinheiro pra comprar as rodas ainda. A gente só tem umas portas velhas ali, então eu prefiro deixar sem porta. Nós vamos trabalhar no vídeo de amanhã das 8h30 pra conseguir comprar as rodas e comprar as portas e comprar a tinta pra pintar. Porque, por enquanto, tá tipo feio, né, Carol? Isso, então você tem que botar aí qual a cor você quer pra amanhã a gente colocar aí no carro, tá? Mas por dentro a gente já instalou tudo, olha só, tudo digital, tudo funcionando perfeitamente. O carro tá forte, o carro tá da hora, sério. O carro tá muito top, né, Carol? Isso, tá muito top. E se tu não deu like no vídeo ainda, o que que tá esperando? Vamos deixar de preguiça? Vamos dar o like logo no vídeo que eu tô aqui esperando? Vamos lá? Pode ser? E seguinte, esse vídeo que tá aparecendo na Tê é um vídeo bem da hora que eu deixei a Carol muito brava porque foi uma vingança, uma vingança de uma traição. É um vídeo, se você não viu ainda, tá escrito aqui na descrição, vingança da traição. Assista aí que você vai gostar. Também pode clicar num desses vídeos que tá aparecendo na tela. Não perde o vídeo da manhã, das oito e meia da noite. Muito obrigado por assistir e tchau!